Bom dia, manhã de 22 de agosto para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 600. Já vimos 600 dificuldades. Estamos vendo agora dificuldades no Evangelho de João. Então, João capítulo de número 11, versículo de número 26. Lemos assim, João 11, 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Cresto isto? Como é que é todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá? Qual o problema dessa passagem? Já que a Bíblia declara que em Adão todos nós morreremos. E o próprio Adão morreu. Gênesis 2, 17. Paulo afirma em Romanos 5, 12. Que o pecado passou para todos os homens. E como consequência disso, a morte. Como é que agora Jesus afirma que aquele que nele crê não morre? Vamos à solução dessa dificuldade. Primeiro de tudo, não podemos tomar aqui que Cristo está falando no sentido literal. Jesus não está negando que os crentes vão morrer. Na verdade, ele afirma em outros versos que nós, de fato, morreremos. E que iremos participar da ressurreição e vida. Conforme ele diz em João 11, verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, temos aqui a promessa da ressurreição. E em João 5, verso 28 e 29, diz que todos aqueles que estiveram no sepulcro, ouvirão a voz do Filho de Deus. Então, Jesus, quando fala de não morrer aqui, está falando certamente no sentido espiritual. E está falando também da morte espiritual. Esse é o sentido que nós temos que entender essa passagem. Da mesma forma que João 3, verso 16, diz que temos a vida eterna. E João 3, verso 36. Isso não quer dizer que não vamos experimentar a morte física. Pois vamos. Pois todo aquele que é nascido dele vai provar a morte física. Mas não provaremos a segunda morte, de acordo com Apocalipse 20, verso 14. Que seria a separação final de Deus. Jesus promete que vai nos dar vida e vida eterna. E essa vida, quem crê nele, não morrerá. Nós podemos morrer uma vez fisicamente, mas viveremos eternamente para Deus. E é sobre esse não morrer que Cristo está se referindo aqui. Bom, espero que você tenha gostado da dificuldade de hoje. E que se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer o menu. Clique no playlist. E ali no playlist, você vai ver um total de 238 pastas, com 6.800 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.